Professor, eu quero trazer um pouco o seu olhar, por favor, em relação ao poderio bélico do Irã, mas no que diz respeito ao programa de desenvolvimento nuclear. Essa é uma questão que a gente costuma trazer bastante aqui com o Américo Martins, porque é um detalhe que chama muito a atenção e que mexe muito com os temores de quem acompanha um conflito como esse. De, tá, em algum momento nós vamos ver um avanço nuclear? O senhor pode explicar pra gente como é esse programa nuclear do Irã? Se eles quiserem, eles podem, ah, vamos construir uma arma nuclear, decidimos que vamos fazer... Como é que é isso, professor? Bom, Elisa, a racionalidade do Irã pra construir uma arma nuclear é justamente porque, quando a gente olha a geopolítica da região, a gente observa que o Irã não é um país com grandes aliados na região. Talvez o único aliado estatal na região seria, se assim a gente pode chamar, seria a Síria, o governo sírio de Bashar al-Assad. E ainda assim a gente tem que lembrar que a Síria tá em guerra civil, ou seja, Bashar al-Assad e seu governo não controlam todo o território sírio. Então, mesmo estando em uma posição de vantagem nesse momento, no conflito da guerra civil síria, é o único aliado estatal que o Irã tem. Então, todos os outros países da região veem o Irã com uma certa desconfiança e até uma certa hostilidade. E isso ajuda também a explicar porque o Irã montou esse eixo da resistência no plano externo e no plano interno, a ideia de construir um dispositivo atômico, porque seria aquilo que impediria qualquer outra nação hostil ou Irã de atacar o Irã. Esse programa se desenvolve há décadas, há um esforço contínuo do Irã nesse sentido, especialmente protegido pelos serviços de inteligência iranianos e pela guarda revolucionária iraniana. Entretanto, esse mesmo programa tem sido o alvo de ações israelenses para sabotá-lo, porque para Israel é muito claro que o momento em que o Irã tiver uma arma nuclear abre um precedente perigoso para a segurança de Israel. Então, a gente teve, por exemplo, em 2011, a famosa Operação Jogos Olímpicos, que foi uma operação conjunta Israel-Estados Unidos, que atacou as centrífugas do programa nuclear iraniano e atrasou bastante o programa, e um programa feito por Israel de assassinato de cientistas para atrasar esse programa nuclear. O Irã tem como objetivo, claro, um desenvolvimento de uma arma atômica, e esse programa anda de maneira paralela com o programa de desenvolvimento de mísseis balísticos, que seria a plataforma na qual você colocaria uma arma atômica. Então, é uma questão geopolítica extremamente sensível, porque para Israel envolve a própria existência do Estado de Israel, e o Israel já declarou por vários primeiros ministros, não só o Netanyahu, mas o Naftali Bennett e outros primeiros ministros na história recente do país, já declararam que não deixariam o Irã ter um armamento nuclear. Há também outros países da região que ficam extremamente tensos com isso, especialmente a Arábia Saudita. E há, na geopolítica do Oriente Médio, uma contestação por quem pode ser a potência regional hegemônica ali, especialmente entre o Irã e a Arábia Saudita. Mesmo com o acordo entre os dois mediado pela China, ainda assim, isso não deteve o programa nuclear iraniano. E face ao risco agora que o Irã enfrenta de assistir, por exemplo, embora a eleição americana esteja indefinida, um dos lados da eleição americana, que é a chapa do Partido Republicano, tem uma visão muito clara sobre como deve tratar o Irã. Então há também um sentimento de urgência por parte do Irã de acelerar esse programa para não só enfrentar Israel, mas também tentar enfrentar os Estados Unidos nessa questão.